Esquerda mais vindo, vamos roxar, vindo e amarro Derecha, quem tá muito feliz vai fazer conosco Arriba, vindo e amarro, toda gente feliz Derecha e esquerda mais uma vez Vamos roxar, vindo e amarro Derecha, pra vocês um grande abraço E bom, 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 bom Pؤ CDs ao somн, um bom, bom O Cassiãi e esquerda mais uma vez E morrer, 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 e eu sei o que eu usei E morrer, morrer dentro de eu, bebe bem Existe um abraço aqui dançar De sera o meu livro, antoi lá